Enquanto os pacientes aguardam por atendimento, nada como uma boa música para relaxar. As melodias deste cantor marroquino ajudaram a distrair a tarde destes pacientes nesta quarta-feira. Tá bom, muito bom, eu tô gostando da música. Deixa a gente ser mais feliz, mais alegre, né? Essa foi a ideia da direção do Aldenorabello, hospital de referência em tratamento de câncer em São Luís. Relaxar o público durante a ação social realizada pelo Festival de Música Barroca de Alcântara, que terminou esta semana. Pra gente é uma honra receber eles aqui novamente e contar, porque a gente sabe que a musicoterapia hoje, dentro de um hospital, faz toda a diferença num tratamento, tanto de criança como de adulto. O Festival de Música Barroca de Alcântara começou no último dia 20 e encerrou nesta terça-feira. Além da cidade de Alcântara, participarão ainda da programação os municípios de Rosário, Bacabeira e a capital São Luís. Pela terceira vez, as atrações do festival se apresentaram no Aldenorabello. Levar um pouco de música de fora, música de qualidade, música de outros países, traz um pouco de abertura sobre outros mundos, outros espíritos, para o pessoal que está aqui procurar um pouco de alegria a essa gente, para nós é importante também. É um momento assim de alegria para eles e para nós que formamos a Fundação Antônio Dino, que mantém o Hospital do Câncer Aldenorabello, para que traga para cada paciente aquele momento de prazer, de lazer, de alegria e que esqueça os momentos difíceis da vida dele.